Deixa eu trazer aqui uma música do Franco Velho Que essa música é a cara da Hollywood E a galera já pede O que vai tocar aí? A galera que é salga, toca o meu de Tati Porque é uma pancada bonita E a sequência aqui é totalmente Com tá girante na parada Não se confunda Esta é a nova Hollywood Zone Sinta a tremulação Dentro de seu corpo Só que a Franco Velho tá logo lá Ah não, não Canal MN Divulgações O canal mais badalado Do baixo Barnaíba De Belacqua Pra toda a região Uma pancada bonita No vocal do Franco Velho A galera já está comentando tudo E a turma está chegando aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai E Hollywood é o quê? Hollywood é o quê? Hollywood é o quê? É Alderpedra E Alderpedra É Hollywood Som Vai dançando O mais bacalhado já chegou O mais bacalhado Chama, chama Vem ele com o gassum Vai, vai, vai Aonde eu sigo pensando em ti A belíssima E que é o caminho exclusiva Vai, vai, vai Aonde eu sigo pensando em ti O que é o caminho de som? A dovinha especial E a pernação bonita Desde esse dia eu te vi nunca mais Eu procurando-te, baby, onde estás? Será que te mudaste de la ciudad? Também só luna señal Me leva a descoplar DJ Alguém Pedra Detonando a sequência contagiante Da Hollywood Som Hablando claro Sendo-te sincero Vai, vai, vai Aonde eu sigo pensando em ti Mais Mais uma exclusiva Hollywood Som Não se confunda Esta é a nova Hollywood Som Sinta a tremulação Dentro de seu corpo Mais uma MN Divulgações MN Divulgações O mais alto nível de qualidade pra você Galera da MN Divulgações Eu não me lembro Opa! Tomei garotinho Aonde eu sigo pensando em ti Mas Mais uma exclusiva Hollywood Som Galera do canal Zota R Aonde eu sigo pensando em ti Só pra RGD Só pra RGD Trato de olvidarte Tudo me hace recordarte Yeah Aonde eu sigo pensando em ti Aí que tal se eu toco mais uma pra galera Mais uma aí, ó Mais uma pedra exclusiva da sequência Contagiante da nova Hollywood Som Canal MN Divulgações O canal mais badalado do Baixo Parnaíba É pedra demais Agora Aí, ó Escuta que ela vai ficar na tua mente Essa tremenda do professor Pá, 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 pá Mais uma Aí, amiga, vai Vambora Abra a cabeça, segura meu irmão Vai, vai We beat your name Por quê? We achieve on the sky No more time to hide My baby, I try With friends by my side And I say goodnight Together with a song Amarugo Like a person in the sky I am 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 You are my light I am I am I am I am I love you É doido Fica na mente de Belágua Na mente Mais Mais uma exclusiva Hollywood Som Canal MN Divulgações O canal Full HD Que te proporciona Mais alta definição Em áudio e vídeo Da região American Dream Etc To 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 A And Isso é muita pedra No more time to hide Na cabeça I Give it A Try With friends By my side Yato modal Sota R H Grimora Mais, mais uma exclusiva, Hollywood Sol Agora, I am a good man Aí que bonita, ó In the darkness, you are my light We are dead, once again I say I love you Hollywood Sol É Alderpedra A Alderpedra É Hollywood Sol I see your face In the moonlight We find your place Every time You look my way I see your love I want to stay I live, I love you Agora I am a good boy Good boy É que bonita, ó In the darkness, you are my light Exclusiva Isso é muita música bonita, DJ Vai nos lima Alderpedra É o nome dele, vai DJ Alderpedra Detonando a sequência contagiante da Hollywood Sol No more time to hide Busca diferente Diferente no reggae We can't see your night schneller men Feel me Center Cebri Se dances Good boy Together with a song Like a purse in the sky I am a good boy Especially a song I am a good boy 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 In the darkness, you are my light Mais uma exclusiva Hollywood Show. Vamos lá, vamos! O canal do J.R. A cadeirária. O som bonito. O canal J.R. do J.R. Exclusiva Hollywood Show. Mais uma exclusiva Hollywood Show. A linda J.R. do J.R. A linda J.R. do J.R. Professor. Professor. A linda J.R. 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 Fazendo uma sequência aqui na Hollywood pra galera boa aqui da cidade de Velágua. Hollywood Song é Alde Pedra. Alde Pedra! Alde Pedra é Hollywood Song. Mais uma exclusiva Hollywood Song. Vem, 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 vem. Saque a melão do lento do medreze! Machucando, balançando. Ei, vai, Vim! Ryo, ryo, ryo Eu toco, eu danço We go in the wrong direction We better pay attention Chama Ryo, ryo, ryo A volta tem DJ NICOLAS PEDRA Mais, mais, mais exclusiva Hollywood Zone Soca essa pedra White, cheese, ok, ok Ryo, ryo, ryo We go in the wrong direction We better pay attention Ryo, ryo, ryo There comes a sudden destruction We better pay attention Looking at this world carefully Tell me, my friend, what do you see? Is it a good thing? Espera, gente Suffering people, rebranding E a caravan do canal MN ao vivo Is it a good thing? Answer me Mais uma Why, oh, why, oh, why, oh Agora, agora Mais, mais, mais exclusiva Hollywood Zone We better pay attention A volta tem DJ NICOLAS PEDRA Why, oh, why, oh, why, oh Tomorrow, the dreams There comes a sudden destruction We better pay attention Hollywood Zone É Alderpedra, Alderpedra, é Hollywood Song Uh-huh, yeah, I'm looking at this world carefully Tell me, my friend, what do you see? It's a march, 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 Hollywood Song Suffering people rebranded, ain't got a little love to share Is it a good thing? Listen, we're going to have a seada Why-oh, why-oh, why-oh We're going around the collection My Zuma exclusive Hollywood Song Why-oh, why-oh, why-oh We're going around the collection We need to pay attention Why-oh, why-oh, why-oh We're going around the collection